Muito bem dona, hoje, tá, já é, eu acho que a terceira, é, não, tá, tudo fácil, se vocês me lembrarem o número de vezes que eu fiz dinossauros e bonequinhos do Jurassic World Dominion, podem me deixar nos comentários, tá, o que importa é que eu tô de novo trazendo mais um personagem do Jurassic World Dominion, eu vou fazer o personagem mais amado de todos, pra vocês, que é o treinador de Velociraptors, Owen Grady, não é, fala aí, fala aí Grady, e, é, eu, sou eu mesmo, vocês vão fazer uma cópia menininha só aqui do Jurassic World Dominion Perfeito, Owen já falou a coisa, agora vamos ao que interessa Vamos ver, eu acho que eu posso despruntar esse, que é o, é o Darius do, do, é o Darius do Jurassic World Camp Catarsus, ou seja, o acampamento jurássico, que não tem nenhum de프 funk, 1995, Natashaador mas, eu acho que vou ter que apagar ele, ou ande, ou ande, ou, ou, aqui, ou ande.. Aqui, eu acho que é aqui, pronto, ou andbe aqui. aqui pronto oi 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 aqui oi 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 aqui oi oi De, vou ver, agora é o nepsinho. Perfeito. Vamos tentar colocar ele com... Que tal um desses? Vamos ver. Também não tem muito a ver com ele. O que iria fazer melhor? Vamos ver. Hackear computadores não. Eu acho que esse é o melhor. Muito bem. Agora vou fazer aquele com a jaqueta. Então tem que ser... Tem que ser uma coisa parecida. Agora me lembrei. Aqui é preto ou cinza. Vamos ver. Cadê? 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 Despega o do Oingrede Mas será que tinha barba? Deixa eu... Me dá um segundo... Ah é, deixa eu a cara do Oingrede normal, não é? Oingrede, 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 oingrede Oingrede, 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 oingred vamos ver como é que fica na... não fica tá, desculpa pela piada e retirar o... tá agora ai tinha... vamos colocar tipo umas luvas nele tipo tipo assim sabe vamos ver não acho que ia ser alguma coisa assim dá pra entender pra vocês que é uma luva? tá, eu sei que dá mas se não der, coloca ali nos comentários perfeito ele tá pronto também dei umas modificações só só eu vou dar umas modificações no t-rex que eu mostrei no ultimo vídeo eu dei umas modificações no... no... no digamotossauro também mas... não deu quer dizer, tá mas... eu não posso mostrar agora porque... porque simplesmente... simplesmente ele... eu vou mostrar quando eu for pra um local ahn... adivar vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver ai pronto pronto agora agora ahn... só de pegar esses pontos não vai ter nada mas... mas... é bom sempre olha só ahn... quando você não... quando você não conseguiu desbloquear quer dizer... ahn... olha só olha só pra desbloquear esses... esses extras aqui tipo... tipo esses poderes aqui que dá pra... des... ahn... que dá pra modificar o... o... o jogo você precisa de muitos pontos ou bloquinhos e por esse tipo pra... pra desbloquear entende então então... então meio que... então meio que... então meio que é isso né agora vamos... pegar o... tiramos a raiz olha só as modificações é... acho que foi bem legal então vou tentar pegar o... indominos rex personalizado que seria o nosso giganotossalto no... o... ee... tudo bem ouém ma... 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 E ele pode lançar esse negócio para outras coisas Eu vou fazer a Claire também Perfeito, perfeito, perfeito 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 Não vou fazer isso Ah! E a bola Não vou fazer isso é clara é assim naquele ano domínio é clara é tudo Ainda se ficam juntos assim, olhando as coisinhas mesmo. Eu acho que esse é o vídeo e até em breve e até a próxima.